Estamos aqui, pessoal, na Intersolar 2024, no stand da Roy Miles. Hoje vamos apresentar para vocês algumas novidades e lançamentos. Um grande microinversor de 5 kW vai ser um dos lançamentos que a gente vai trazer para vocês, fora outras novidades. Vamos conhecer aqui o stand da Roy Miles 2024. Bom, pessoal, tudo bom? Meu nome é Bruno, eu sou gerente comercial da Roy Miles, estou aqui para apresentar para vocês as soluções de inversores híbridos para backup, tá? Um funcionamento parecido com o No-Break. Aqui a gente tem alguns equipamentos que vão trabalhar tanto no regime monofásico como trifásico. Tem aceitação para baterias de alta voltagem e também para baixa voltagem. Esse, por exemplo, é o nosso inversor híbrido monofásico para baterias de baixa tensão, tá? Então ele consegue ter a compatibilidade com as baterias de lítio. Já esse equipamento é o inversor trifásico que tem compatibilidade com as baterias de alta tensão, que são as baterias de chumbo, né? As baterias estacionárias. E aqui a gente tem a mais nova versão dos inversores híbridos da Roy Miles, que vai trabalhar com baterias de baixa tensão, tá? E consegue trabalhar em tanto regime onde você está completamente desligado da rede, caso haja uma desconexão, ou então você utilizar a energia que foi armazenada na bateria, que a gente vai mostrar para vocês também, durante o período da noite. E aí você tem a sua independência energética, basicamente de 100% da rede, beleza? Bom, e essa aqui, gente, é a nossa bateria de lítio, tá? É um novo lançamento da Roy Miles. É um produto que foi lançado na SNEC lá na China. Também foi levado para a Ita Solar de Munique. É uma bateria que tem uma capacidade de 15 kWh de armazenamento. E cada um desses blocos aqui, desses três blocos de baixo, correspondem a 5 kWh. Ela tem de 5 a 20 kWh, tá? E aqui você já tem o BMS, né? Que é onde você vai fazer o controle das caras essenciais, onde você vai fazer o controle da entrada e saída de energia, beleza? Estamos aqui com o Bruno, gerente comercial da Roy Miles aqui no Brasil. E temos um questionamento para ele. A Roy Miles recentemente lançou uma linha de microinversores, a DW, que tem Wi-Fi integrado. Porém, ela já possui há muito tempo os outros inversores, o HMS, que precisa de conexão com a DTU para fazer a interface com o software de gerenciamento. A gente queria saber, Bruno, se esses inversores, esses microinversores que não possuem o Wi-Fi integrado, eles vão continuar no portfólio da Roy Miles para o público brasileiro? Vão, com certeza. A gente não vai estar retirando esse equipamento, tá? Esse tipo de tecnologia, até porque a DTU utiliza uma tecnologia sub-1G, que ela tem um alcance um pouco maior, tá? Então, o microinversor DW, ele veio para trazer uma maior facilidade para que nas instalações menores, 3, 4 microinversores, você tenha uma conexão ali direto com o roteador. Mas em casos de instalações maiores, até para os nossos microinversores trifásicos, a gente sempre vai utilizar a DTU, tá? Então, essa tecnologia não vai deixar de existir, a gente não está substituindo. São micros para cada especial, para cada ocasião. Então, a gente pode utilizar o micro para um residencial menor, e aí para um residencial maior ou um comercial, a gente já pensa na DTU. Então, os dois vão entrar, vão continuar tendo a sua oferta em conjunto. Excelente. Então, pessoal, a gente viu que não se trata apenas de mais uma opção, mas sim de uma opção técnica para atender diferentes demandas de acordo com o tipo da instalação. Então, muito obrigado, Bruno. Estamos aqui na Intersolar 2024, no stand da Roy Miles, com a Débora, gerente de marketing da Roy Miles aqui no Brasil. E ela vai falar um pouquinho da Roy Miles para a gente aqui, quanto tempo a Roy Miles está aqui no Brasil, e quais os planos dela nessa feira 2024 e para o futuro. Prazer, Débora. Oi, Tassidio. O prazer é todo meu. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela visita de vocês. Pessoal, a Roy Miles é uma empresa relativamente nova no mercado, mas que já está há muito tempo aí fazendo sucesso com os integradores. Nós surgimos em 2012. Aqui no Brasil, nós estamos desde 2015. E desde o ano passado, o nosso time vem crescendo aqui no Brasil. Hoje, nós já temos o nosso suporte técnico. Hoje, nós temos cerca de oito pessoas no nosso time de suporte técnico. Desde o final do ano passado, eu assumo a gerência de marketing para a América Latina, especialmente cuidando aqui do Brasil, para a gente conseguir dar esse maior suporte, estar trabalhando junto. E agora, a gente também tem a nossa equipe comercial aqui no Brasil. Então, tudo isso são investimentos que a Roy Miles tem feito, principalmente para o mercado brasileiro. E já dando um spoiler para vocês, em breve a gente vai estar inaugurando a nossa fábrica no México, onde 80% dos produtos vão estar sendo destinados para o mercado brasileiro. E o que isso significa na prática? Mais competitividade, né? E a maior segurança também. Aqui no país vizinho, a gente tem uma fábrica local da Roy Miles. Então, esses são os nossos planos para o futuro. E, é claro, está cada vez mais próximo de você, integrador. Teremos inúmeros lançamentos. Vocês vão conhecer novidades da Roy Miles. Mas vamos conhecer também um microinversor de 5.000 watts. 5 kilowatts. Quatro portas que suportam oito placas solares. Duas em série em cada porta. Vamos acompanhar todas as novidades aqui no stand da Roy Miles. E aí, vamos lá. Vejam, pessoal. Esse é o novo lançamento aqui da Roy Miles. O microinversor MIT 50008T. O grande diferencial desse microinversor. Cada porta aceitam duas placas em série. Com uma tensão que pode chegar aos 136 volts em cada entrada. Ou seja, é possível ligar aí dois grandes módulos em uma entrada. Mais dois grandes módulos em outra entrada. Mais dois grandes módulos em outra. E, finalmente, mais dois grandes módulos em série na quarta entrada. Somando oito módulos em um microinversor que pode fornecer mais de 5.000 watts. 4 MPPTs, 20 amperes de corrente em cada entrada. 25 anos de garantia. Eficiência de 97,7%. 5.000 watts de potência de saída. Você consegue montar um grande sistema de energia solar on-grid. Com apenas um microinversor. O MIT 500 com oito placas solares. Novo lançamento da Roy Miles aqui na Intersolar 2024. Na feira de exposição em São Paulo. Microinversor líder da Roy Miles ao HMS 2000DW 4T. Microinversor com quatro portas. Dois MPPT. Wi-Fi integrado. Wi-Fi industrial integrado. Inversor de 2.000 watts de saída. Dois kilowatts de saída. Com tensão máxima de 65 volts DC em cada entrada. Faixa de operação entre 16 a 60 volts DC. Corrente máxima por entrada. 16 amperes. Potência nominal 2000 VA. 2000 volts amperes. Eficiência de 96,5%. Os para-membros realise. O sistema de caça no via câmbio de sumo âmbito. É uma pá сидão. E se fosse長. E se fosse Germana 2000 vai. É um aumento na índice.